Seguinte, vamos falar da Gisele, gente. Gisele ficou ruim na festa ontem, tá? Ela ficou ruim, ficou bêbada a mulher. Olha só, e ela quis dar uns beijos na boca. Todo ano é isso, né? No BBB também ela tava doida pra beijar o Prior, vocês lembram? Olha isso, Gisele diz querer ficar com peões de A Fazenda 16. Queria os dois, disse ela. Gisele que já teve um rolê, já teve um lance com o Zack aqui fora. Mas ali dentro eles estão em grupos separados. Olha só, em uma conversa com Babi, na segunda festa da Fazenda 16, Gisele confessou querer ficar com os dois peões do reality show. Gisele primeiro explicou sua relação com Sidney para a pioa. É porque o doutor, que é o Sidney, me vê como uma doutora advogada, não vê com maldade. A advogada também falou sobre o interesse por Zack. Eu queria ficar com os dois, disse ela. Babi brincou, a senhora quer, né? Gisele confirmou. Eu pegaria os dois, você pegaria qual? Eu queria ficar com o Zack antes do Sidney, mas o Zack me ignorou, disse a Gisele. Babi continuou brincando com a amiga. Sim, a senhora ignorou ele primeiro. A senhora tá muito difícil, homem gosta de mulher difícil. Eu não quero, eu não tiro sua razão. Mas a senhora toda hora dá uma corda. Ele falou, tá difícil, ela não quer, disse a Babi. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma enquete aqui interessante, ó. Depois da eliminação de Vivi Fernandes, quem é o favorito para vencer o reality? A gente pode mostrar isso aqui também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Toda semana eu vou trazer essa enquete aqui da Record. Ó, 10 mil votos. Que aí, Fernanda Campos em primeiro com 19? Ah, gente, fala sério. Sidney Sampaio em segundo com 19 também. Cauê com 14. Gente, quem são essas 10 mil pessoas que votaram? Camila Moura em quarto com 10,22. Zé Love em quinto com 9,11. Yuri em sexto com 5,61. Gisele, 377. Raquel, 363. Florinono com 3,46. Sacha, 1%, 1,9. Babi, 1,87. Julio, 1,86. Julinho Bil, 0,9. Flora Cruz, 0,88. Luana, 0,33. Larissa, 0,42. Vanessa, 0,36. Albert, 0,35. Suelen, 0,16. Gilson, 0,15. Isaac, 0,13. Gui, 0,11. Fernando, 0,03. Meu Deus de Nossa Senhora, hein, Fernando? Nem sua mãe votou aqui em você? Tá doido, gente. Nada a ver essa enquete aqui, hein? Mas tá aí, a matéria era sobre a Gisele e querer ficar com o Sidney e com o Isaac. Sonça, não. Até eu que sou mais sonso, né?